Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Confere o vídeo aí, deixa seu like e se inscreve no canal. Eu estou preso, estou na cadeia pública aqui de Limoeiro. Tem como você vir mandar aqui pelo correio? O que? Não acredito. Oh my God. Alô? Alô? Alô, diga. Qual que é a sua profissão atualmente? Hoje eu sou presidiário. Muito obrigada pela sua atenção. Não tem como você mandar o cartão aqui para o presídio não? Fala Jorginho. Tomar uma hoje, caralho. Baldizinho hoje. Fica me mandando mensagem para mim beber não, pô. Manda mensagem para arrumar um emprego para mim, pô. Fala aí Jorginho, arrumei um emprego para tu ir para tua esposa. Eu, hein. Minha esposa estava perto. Aonde? Fala comigo, onde é a boa. Tamo junto, neguinho. Tchau. 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 Tchau.